Ao menos quatro escolas estaduais da região foram premiadas pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais no prêmio Escola Transformação 2022. A escola estadual Nossa Senhora Aparecida de Guaxupé foi a contemplada. Esse prêmio é de grande importância para todas as escolas. Para nós já é o segundo ano que a gente consegue atingir o índice e ganhar esse prêmio. O ano passado nós tivemos uma premiação no valor de 100 mil reais que foram investidos em projetos pedagógicos. Agora, para este ano, esse sendo o primeiro momento do prêmio Transformação, ele completa apenas uma menção honrosa. Ele foi realizado através das avaliações diagnósticas, realizada no início do ano, em março. E para compor esse índice, é um produto de dois indicativos, que é o fluxo escolar e a participação, o rendimento. E a gente, graças a Deus, conseguiu atingir isso daí. O prêmio Escola Transformação 2022 é dividido em três edições. Ainda neste ano, serão realizadas mais duas edições. As próximas com distribuição de premiações em recursos financeiros para o desenvolvimento de projetos pedagógicos. Essa primeira fase, como eu já falei, é apenas a menção honrosa. E ainda teremos mais dois momentos. A partir de 20 de junho, agora, começa a aplicação da primeira trimestral. Para essa primeira trimestral, os contemplados já levarão o prêmio no valor de 100 mil reais. E depois, no segundo semestre, teremos a segunda trimestral, que também contempla com valor financeiro. O diretor da escola, Luciano Gonçalves, faz uma avaliação positiva da iniciativa e destaca a importância de premiar as escolas. Isso nos motiva muito, mexe muito com a autoestima dos nossos alunos, dos professores. É o momento de ser reconhecido tudo aquilo que a gente fez no dia a dia.